Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. O cara tá base off. Ele tá parado na frente da C4. Até ele tá te chamando de neon, viu? Maravilha, reparta essa porra aqui. Bomba de fumaça! Eu tô mortado. Tava, tava, tava. Tive mais medo, mas eu tava conversando aqui. Um armazém, um armazém. Boa, porra! Duas, Mago. Tô violento, que diabo. O que que deu? Olha o meu HP. Eu vi tudo. Temo resparo. Temo moleque. Minha. Tô violento, mano. Caralho, mano. Tá no pixel da C4. Tá de sacanagem. Caralho, é possível, cara. Vai tomar no teu cúdo, né? Que moleque nerd. 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 Não sabia que dava pra plantar ali, mas, pô, quem que faz isso aí, cara? É ruim. Cuidado com a moleque. É algo que aquele tic acabou comigo. Que gosta de cara lá, tá no segundo andar. Mano, atira, velho. O que que tá comigo aqui, maluco? Eu vou xingar o pai dele. Mano, na moral, Matheus, eu vou te dar conta só com... Um só com AK e colete, viado. Papo reto, cara. Vai se fuder, mano. Tá muito otário, cara. Tem um colete, cara. Pô, dá o outro do meu tiro. Point. Dá point. Nossa, engolou a coisa do cara. Errei, bai. Engolou a coisa do cara. Ah, não vou aguentar. Caralho, cara, ele vai ganhar essa merda, pô. Caralho, cara, ele vai ficar dando murchinho, tomando... Tomar aquele escapão de citado. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tá aí embaixo aí. Embaixo da ponte aí. Embaixo da ponte aí. Errei. A missão foi um sucesso. Ai, Leon, falhei que o cara ia ganhar, mano. Vai jogar na arma que o cara joga, pô, Leon. Caralho, vim por aí, cara. Ele fica muito, viado. Ele fica muito, viado. Olha que a creitinha sai bom contra mim, mano. Ele desacredita muito, viado. Granada! Eu escolho o bombo... Calha, calhar. Ele tá com a arma do PB, cara. Pode ser. Dois! Nossa. Essa é a do campo, meu. O bão foi de fumaça! Meu, tão jogando pontilento aí, em vez de passar ele. Meu amigo, pinei tudo pelo filho. Cuidado com a mec! Uma é a hora. Uma já tá na ponta já. E outra é a hora lá atrás. A gente não foi esse, hein? Tá quase me impotando. O cara tá na frente, Matheus. Tem um Costa, tem um Costa. Ah, tá. Só pra começar, gente. Tá muito nervoso. Deu dois caras. Nassei, Matheus. Porra, porra, pãozinho. Flash! Fumaça neles. Cuidado com o Kax! Calma, mano. O cara é a lógica do cara fazer, hein? 48, 48. Menos 57 do Brasil. Dorobano, Dorobano. Tá aqui dando banho. Granada, eu escolho você! Quem? O celular que tá me dando aí. Não me decepcionem! Só pra ver o que ele... Fumaça! É, só pra ver o que você ia falar. Não entendi. Mano sabe que a boneca tira foto. Como assim? É, tipo, o cara falou assim, ó. Vou pegar a câmera da boneca, tirar uma foto tua, pra ver a tua reação. E, tipo, você sabe que a boneca tira foto? Vou buscar no ulti pra tirar a rede de magazine. Não entendi. Esse cara é louco. Eu também não entendi, né? Tem um meio aqui, cara. Ai, eu chamei o B, cara. Eu chamei o B, cara. Vai ser A, mano. Vai ser A, mano. Tem nada B. Deus, mano. Eu não, A. Falei que era A, cara. Você era o cara mais próximo do A, ele. Eu sento aqui. Não dá mais eu do B, porra. Eu tô mais próximo do A. Olha o cara indo pro B. Olha lá. Não tem B? Eu tô atuando esse cara Não tem medo Bomba na ar Flash Fire in the room Correu de mim filho Tá com medo da minha arma Não perde a cabeça Você pode atuar aqui Fire in the room Você pode atuar aqui mano Tô com um de vida Não tem medo Bomba de fumaça Eu vou C4 saiu correndo Não é possível Os caras só é bom pra mim Só eu que tomo uma deles Ele pina todo mundo Não é possível Caralho viado Os caras é o melhor do mundo Ganada Flash Fire in the room Fire in the room Ai eu dei queira Você não perde a cabeça Vai tudo bem Ganada Ah 99 999 May 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 Volta mais Opa Que sorte É claro que ganhamos Salve meus queridos Tá procurando o ZP rápido E mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom Que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. É só atirar reto. Essa daqui é igual aquela. Meu Deus, cara, tá na base. Bora, 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 bora. Mais um, mais um balinho. O mod Matheus está sem empate. Ah, cara, na moral viagem. Essa porra é muito ruim. Vem, Leon, meio, praça. Quem tá na Miranda, cara? Bird. eu acho que eu tô vendo essa tela feia olha isso meu Deus do céu meu Deus do céu Mata um índio e conversa tudo de força Falei que a câmera feia não falei que você não tá matando Ativaram a bomba Fala que tá mano Olha agora é bom se já pode sair por favor Bomba na A Senta que ele tá conseguindo agora essa eliminação Round muito difícil pra ele É 100 de HP Acaba entrenando Mano que minha namorada tava com fone Granada! Fogo no buraco Tá bem que eu tô quieto na minha Fumaça! Granada! Fala aí web não passa Fala aí web não passa Fala aí web não passa Fala aí Fala aí Se você não ouvi você ia ficar preocupado Se Deus te abençoe Fala aí Fala aí Baixa a torre aí cara Que que é esse insert meu? Que que tá na insert? Eu não sei cara Tá no air Tá no air Tá no air Direita do ralinho Embaixo Aê garotão Bomb Aê joga muito Mandar salve Olha a fumaça Granada! 99 de 1 99 de 1 Fala aí Granada! Caralho olha que pé se dropando Ah abriu aí velho Flash! Ah tá comigo aí não grita nem Não grita nem Não grita nem Manda! Manda! Ganhamos! Foi normal Wilson Ele fala que todo mundo chica Flash! Cuidado com a Vang Caralho! 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 É esse hein! Tadinho deles! Fazendo até pena Fumaça nele! Tem ponte que a ponte tá aí Uhul! Ganhamos! Fogo no buraco! Cuidado com o Flash! O mod já me baniu Porque perdeu o raiz pra mim Imagina quem manda O mod é o mod Cara moda agora e pode perder o raiz pra mim Graças a Deus né Ai 20 e meio cara Morreu O cara vai banir vocês por esse vídeo Tá bom mas tá na B Aí vai me aluno Ai não ia tomar Comprou Catapimbas Salve mano, salve mano Onde eu comprei o Lorde? Salve meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas podem copiar Mas o original só existe um E aí E aí